Tem álcool na Heineken Zero? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Heineken Zero, um lançamento do segundo semestre do ano de 2021, uma grande novidade no mercado, mas que poucos conhecem, a Heineken Zero. Vamos falar nesse vídeo qual o processo que foi feito a Heineken Zero, quantas calorias ela tem e se realmente ela é zero. Então fica até o final desse vídeo para a gente tirar as dúvidas sobre a Heineken Zero. Seja muito bem-vindo, você está no canal Cervejex e hoje nós vamos falar sobre a cerveja Heineken Zero. Afinal, tem álcool ou não tem na cerveja Heineken Zero? Essa cerveja que surgiu em 2017 com lançamento na Alemanha e Holanda e hoje ela já está presente em 58 países. Ela chegou com uma nova proposta de uma cerveja mais leve para quem quer cuidar da sua saúde ou às vezes está fazendo um tratamento médico ou até uma mulher grávida que ainda quer sentir o sabor da cerveja, ela pode tomar a Heineken Zero. Para se ter noção da quantidade de calorias que tem a Heineken Zero comparando com a cerveja Heineken original, nós temos alguns dados. Em uma lata de 350 ml, que é uma lata tradicional, nós vamos ter 147 calorias na Heineken original, enquanto que a Heineken Zero tem somente 73 calorias nessa lata. A quantidade de sódio é igual, pessoal. Então é 0,035 de sódio em uma lata. Na quantidade de açúcares, a cerveja Heineken original tem 0 gramas, enquanto que a cerveja Heineken Zero tem 4,35, mas é bem baixinho, pessoal. Se você comparar com o suco de laranja, por exemplo, vai ter muito mais gorduras e muito mais açúcares que a Heineken Zero. Quanto a carboidratos, a Heineken original vai ter 11,2 gramas, enquanto a Heineken Zero vai ter 16,8. É baixíssimo, pessoal. Não se preocupa que os índices da Heineken Zero são baixíssimos. Você pode beber a sua Heineken Zero sem se preocupar em sabotar a sua dieta. E como é que chegamos ao processo de retirada do álcool da Heineken Zero? A Heineken tradicional é fermentada. E a Heineken Zero é fermentada duas vezes para a retirada dos açúcares e também sofre uma destilação a vácuo. E esses dois processos garantem que a cerveja Heineken Zero tenha somente 0,03% de álcool. Então aquela grande pergunta que você me faz, ela é zero álcool? Sim, ela é zero álcool, mas ela vai ter um mínimo de porcentagem, assim como um bombom de licor, vai ter uma pequena porcentagem de álcool na sua fórmula, mas que não vai impactar em nada na sua vida. Você pode dirigir tranquilamente, pode fazer a sua dieta que não vai afetar. É uma porcentagem baixíssima de álcool, por isso que nós podemos garantir. A Heineken Zero é realmente 0%. Em comparação com a cerveja Heineken original, as duas são feitas com o mesmo processo, ou seja, água, malte de cevada, lúpulo e também a levedura A, que é exclusiva da Heineken. Somente no processo pós-fabricação que ela é retirada o seu álcool. A cerveja Heineken original e a cerveja Heineken Zero, se você comparar as duas, a cerveja Heineken Zero vai ter mais leveza, pessoal. Ela vai ter menos corpo e isso garante uma cerveja mais leve, que não vai detonar a sua dieta, você vai conseguir beber e manter a sua forma. E também pode dirigir, pessoal. É uma ótima opção você provar a cerveja Heineken Zero. Você que está fazendo tratamento com remédio e não quer sabotar o seu tratamento, pode sim tomar a Heineken Zero. Mas como toda cerveja, você deve tomar com moderação. E para finalizar, qual cerveja é realmente zero? Pessoal, a grande maioria das cervejas zero álcool são zero, mas você tem que conferir no rótulo. Ou então você vai aqui no nosso canal, dá uma conferida que a gente coloca aí as porcentagens de álcool que tem em cada cerveja. Eu espero que você tenha gostado dessa avaliação aí da cerveja Heineken Zero. Eu já falei sobre ela aqui no canal, se você quer saber a abordagem que eu fiz, está aqui no card para você acompanhar. Quero te agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. Até nosso próximo vídeo. Valeu, falou!